Tanto eu como vocês, sempre passo aquele tempo que dirige um pouco mais, dá aquele peso no ombro, as costas começam a travar, não é? Eu sei disso. Eu me sinto assim como vocês também, um amigo, um familiar sempre se dá aquela travadinha. Então hoje eu estou aqui no Estúdio F. Vou ter uma sessão com a Fernanda, que eu sei que ela sempre resolve esses probleminhas. Então vem comigo, porque eu acho que ela vai caprichar alongamente depois dos meus exercícios. Então vamos com a gente! Gostaram do treino? Eu adorei que a gente fique mais relaxada, com a gente passando por lá. Eu sei que você precisa disso também, né? A gente trabalha em toda hora na correria. Então agente a sua sessão, a que ficou a Fernanda, no Estúdio F. Com a Moreira Seta, 222. Sal, sente-feira. Aqui vai virar águas. Então vem pra cá, você vai se sentir muito bem. Tchau.